O Clube do Ouvinte R.U. Nossa Senhora de Guadalupe traz até você a lei do amor. O Clube do Ouvinte R.U. Nossa Senhora de Guadalupe traz até você a lei do amor. Nós temos esse encontro que para mim já se tornou motivo de uma grande alegria. Eu hoje eu queria começar respondendo a um questionamento, aliás tem vindo muitos questionamentos, é interessante, porque todos eles são sobre a participação nas missas, sobre a Eucaristia. Com o devido tempo nós vamos dando todas as informações e colocando o porquê também dessas deliberações da nossa igreja. Mas hoje chegou para mim essa pergunta assim, que eu até estranhei a maneira como ela veio, que eu acho importante clarear. Me dizia uma catequista de uma comunidade que um determinado participante dessa comunidade, inclusive ele é professor universitário, pelo que eu saiba, veio dizer que as pessoas que assistem as celebrações no fim da semana estão com pecado mortal. Não pode, tem que ser missa, né? Aí eu fiquei pensando um pouquinho, como é que esse senhor entende da moral da igreja? O que é o pecado mortal? O pecado mortal na moral da igreja é aquele que mata a alma. E aquele que mata a alma, segundo a definição de Jesus no Evangelho, que tudo será perdoado, automaticamente só não será perdoado o pecado contra o Espírito Santo, que é a impenitência final, então o pecado mortal ele se daria no momento em que eu me nego na manifestação de Deus a receber o perdão. E isso deve ser na hora do meu passamento para o outro lado. Então eu posso ter pecados graves, posso ter pecados veniais, pecados leves, né? Mas ter um pecado mortal, quando eu vou participar de uma Eucaristia e a igreja supre a ausência de um ministro ordinário da Eucaristia por um insta-ordinário, isso não tem nenhum cabimento num raciocínio lógico, né? Eu até dizia para essa catequista, explica lá na comunidade, é que quando houve o sínodo sobre as vocações sacerdotais, em Roma, em setembro, outubro de 1990, um bispo até brasileiro, já falecido lá da Bahia, o Dom Tefe, ele pedia ao São João Paulo II, o Papa Reinante na época, que se pudesse ordenar homens casados, aonde esses homens já não tivessem mais o compromisso da criação dos filhos, do sustento dos filhos, a gente chama o divis probandis, quer dizer, divinamente ele estava comprovado na fé, na entrega ao serviço do Senhor, porque não tinha tantos compromissos com a família, a não ser o compromisso da conjugalidade com a sua esposa, que é um laço sagrado do matrimônio, né? E o Papa São João Paulo II respondia que não estava na caminhada da igreja católica apostólica do rito romano, porque outros ritos tem, ministros casados, não estava nos planos abrir para homens casados. Então que eles colocassem ministros extraordinários da distribuição da Santíssima Eucaristia para esses lugares de missão, lugares assim como nós temos da Amazônia, que o padre às vezes passa uma vez por mês, uma vez três vezes por mês, uma vez seis meses por mês, às vezes só um ano, porque tem que subir desse eu rio e depende de vários fatores geográficos, né? Para as comunidades ribeirinhas e aquelas que estão no exterior. Então o próprio Papa, em nome da igreja, tendo estudado com os teólogos, tendo visto que a palavra sagrada fala, ele coloca isso bem claro, coloque os ministros extraordinários da Eucaristia. Então, quando não temos um ministro ordinário, que é o ministro ordenado, o sacerdote, o extraordinário é a igreja supra e tudo. E como nós já tínhamos conversado lá no primeiro mandamento, né? A minha fé em Deus, o meu amor a Deus, o meu compromisso com Deus, ele é individual, as minhas orações de individual, meus contatos com Deus, mas também ele é comunitário. E por isso nós temos a missa dominical, temos missa até diária, e quando não tem a missa, tem a celebração, aonde eu ouço a palavra de Deus e comungo da graça da Eucaristia, quer consagrada durante a missa naquela celebração, ou quer já tendo sido consagrada antes e sendo levada pelo ministro extraordinário. Então, eu coloco essa aí, que não existe nenhum pecado mortal, não existe nenhum pecado em participar da celebração e não da missa, porque isso é da organização da igreja. Muitas vezes, eu até disse para essa catequista, nós temos alguns católicos que não leem nem o jornal da cidade, né? E não leem nenhum documento da igreja, não procuram se formar com as pessoas que são formadoras, e aí acabam sendo, infelizmente, com a sua língua, agentes de criador de muitos casos, né? Eu acho que, para mim, poder afirmar que na igreja tem algo certo ou algo errado, eu tenho que consultar o próprio Papa. Quando tem que definir alguma coisa, ele tem uma comissão de teólogos, e, às vezes, isso aí se arrasta anos, anos a fio, até que se chegue a um consenso, vendo toda a tradição, vendo a palavra de Deus, vendo a formação da consciência da igreja. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que, infelizmente, nas suas comunidades, nem sempre é possível um sacerdote ordenado, um ministro ordinário, podem comungar tranquilo com um ministro extraordinário, que estão cumprindo o mandamento de Deus, e estão recebendo Jesus, na forma da Eucaristia, antecipando, assim, a graça que um dia será plena na recepção do paraíso. Então, esclarecido isso, vamos ao assunto de hoje, que é o nosso quinto mandamento. Estamos vendo a lei do amor, a lei ao qual Moisés recebeu do Senhor no Monte Horebe. E o quinto mandamento, lá no livro do Êxodo, que relata o momento em que Moisés recebeu as tábuas da lei, ele diz no Êxodo 20, não matarás. E depois, Jesus, lá em Mateus, no capítulo 5, ele coloca, ouvisteis o que foi dito aos antigos, não cometerás homicídio, quem cometer homicídio, deverá responder no tribunal. Ora, eu vos digo, todo aquele que tratar seu irmão com raiva, deverá responder no tribunal. Queremos com isso dizer, bem claro, né, que a vida humana, ela é sagrada, porque desde a sua origem, ela encerra a ação criadora de Deus, e permanece para sempre, numa relação especial com o Criador, seu único fim. Só Deus é o dono da vida, do começo ao fim. Ninguém, em nenhuma circunstância, pode reivindicar para si o direito de destruir diretamente um ser humano. Seja esse ser humano a si próprio, né, o suicídio é realmente algo que não convém a este mandamento, né. O suicídio, ele tende assim a negar o sentido natural, o direito natural que nós temos à vida e que iremos conservá-la, que iremos vivê-la. Ora, quando eu comento o suicídio, eu cheguei a um grau de desespero tão grande que eu excluí esse dom de Deus e nesse dom de Deus, né, a minha comunicação especial com o Criador. Então, esse mandamento diz que o suicídio, ele é algo que, embora a gente entenda hoje em dia como uma doença, ele contradiz a inclinação natural do homem de conservar e perpetuar a própria vida. Embora a gente saiba que existem distúrbios graves, mas também existem momentos de angústia, de medo, de provação, de sofrimento, né, e isso, claro, que diminui a responsabilidade do suicídio, porque muitas pessoas dizem que quem se suicidou foi para o inferno. Não, não podemos, né? Nem o Papa diz, nem o Papa fala, né, quem está no inferno. Perguntado por algumas crianças lá em Roma, numa periferia, numa missa de periferia, o Papa diz assim, olha, eu não posso dizer que ninguém foi para o inferno, eu só posso dizer que quem está no inferno é Satanás. Os outros eu não posso dizer nada, né, porque a gente sabe que essa gravidade dos distúrbios e dos outros fatores que inebriam a nossa mente podem tirar muita responsabilidade de um ato final, né, o ato final de eu, infelizmente, terminar com a minha vida. Mas a igreja continuou orando pelas pessoas que atentaram contra a própria vida, né, sempre no sentido de que tudo vos será perdoado. Então nós temos que ter muito tato quando algumas comunidades se negam a rezar missa de sétimo dia, se negam a fazer a encomendação de alguém que, infelizmente, passou por esse momento muito trágico, né. Outro problema também que a gente quer falar sobre essa dignidade da vida ou não é um problema muito sério que se chama eutanásia. Eutanásia em grego significa, né, liquidar a vida para evitar o sofrimento. É bom a gente ter uma clareza própria. Eu não sou obrigado a manter ninguém vivo por meio de aparelhos. Às vezes estão lá naquelas máquinas que mantêm a vida, com grandes custos, grandes sofrimentos, né, e a medicina diz, olha, chegou o grau que é irreversível, não tem mais volta. A volta só com o milagre de Deus. Então desligar os aparelhos e não manter mais a pessoa numa vida artificial, isso não é eutanásia, isso não é pecado, isso não tem nada que se coloque contra este mandamento de Deus. Agora se eu peço para o médico dar uma injeção, dar alguma coisa para evitar que essa pessoa continue sofrendo, então aí sim, ao invés de também investir na conservação da vida de uma pessoa, eu acabo conduzindo esta pessoa ao óbito, né. Então é bem grave eu achar que evitar o sofrimento, né. Sabe lá aquilo que se passa na minha alma, na minha consciência, e quando eu estou no sofrimento, se eu não estou agradecendo a Deus e pedindo a Deus, né, para através de mim também ajudar outras pessoas que se encontram agonizantes. Santa Teresinha do Menino Jesus, que agonizou muitos anos com aquela tuberculose, com aquela dor, né, ela dizia, como os agonizantes precisam de oração, como são tentados, né, tentados ao desespero, à angústia, à dor, né. Então, às vezes, o meu sofrimento ajuda outros a saírem desta dor, desse sofrimento. Então também a eutanásia não deve ser valorizada, porque ela peca contra este mandamento. Outro fator que a gente comentava, né, que nós não temos o direito de destruir diretamente o ser humano, muito menos um ser humano inocente, é o problema do aborto, né. Deus, lá, diz bem claro, a igreja, ela se comunica na Didaquê, que futuramente, né, é um documento da tradição da igreja, futuramente eu conversei com o padre Jô, ele virá aqui explicar, porque ele é formado em patrística, que estuda esses documentos, né. A Didaquê diz assim, não matarás o embrião por aborto e não farás perecer o recém-nascido. Isso aí é muito importante, né. Também diz, Deus, Senhor da vida, confiou aos homens a nobre missão de preservar a vida, missão que deve ser exercida de maneira digna pelo homem. Por isso, a vida deve ser protegida com o máximo cuidado desde a concepção. O aborto e o infanticídio são crimes hediondos, né. Ora, quando muitas pessoas dizem assim, mas eu sou dona do meu corpo e por ser dona do meu corpo eu posso fazer um aborto? Não. Deus confiou bonito dom da vida ao útero das mães. Elas geram, elas devem proteger. E quando a mãe, que tem a alegria de poder ter um filho nos braços, né, e acha que é dona do seu corpo, sabe lá por que motivo quer tirar essa criança, essa criança não pertence ao seu corpo. Ela se aloja ali por nove meses no ciclo da vida e depois de nove meses ela terá a vida própria. Então, a mãe não tem esse direito. O aborto por nós hoje, né, mais adiante, quando nós falarmos também dos mandamentos da igreja, nós vamos ver que o aborto é algo assim que pode ser encaixado como um grave crime cometido de maneira irreparável a um inocente. Então, o quinto mandamento diz bem claro, Deus te escolheu para gerar a vida, mantém essa vida. Uma vez, eu estava em Roma e estava ouvindo uma palestra de Madre Teresa de Calcutá, quando havia grandes manifestações em favor do aborto, da liberação da lei, né, e a Madre Teresa dizia assim, por favor, mantenham a vida e se vocês não a querem, não tem condições de sustentá-la quando nascer a criança, entregue a minhas irmãs que nós arrumaremos famílias para continuar se envolvendo com estas crianças, com essas vidas que Deus deu, né. Ora, também, muitas vezes, as pessoas me perguntam assim, mas, padre, se vem alguém aí quer me dar uma facada, quer me dar um tiro, eu consigo dar uma paulada, eu consigo dar um tiro antes, né. Bom, aí não se trata de homicídio voluntário, se trata da legítima defesa. E a legítima defesa, ela é uma exceção à proibição de matar alguém. Por quê? Porque eu estou defendendo, né, a minha própria vida. E usar de violência mais do que necessário seria um ato ilícito. Mas se a violência for repelida como medida, será lícito, né. E isto é muito bem colocado por São Tomás de Aquino na Suma Teológica. Grande doutor da igreja, homem que escreveu sobre tudo, né, ele meditando sobre esse mandamento, ele diz, olha, é lícito uma vez que ninguém tem o direito de acabar com a minha vida. Eu estou me defendendo, né, então isso aí não me coloca num grau de gravidade diante do quinto mandamento, né. Também é esse caso que nós falamos, né, sobre os homicídios, né. Existe um homicídio, então, que é este aí, involuntário. E um homicídio voluntário, quando eu acho que devo ser o senhor da vida e da morte, o senhor que tem que eliminar aqueles que a si parecem ruins, então a gente pode dizer que entra diretamente diante desse quinto mandamento como um ato gravemente pecaminoso. Eu não posso ser juiz da vida e da morte e escolher que a melhor maneira de evitar maus maiores é matar alguém, né. Sempre a gente tem o recurso da oração, temos a esperança, temos os mecanismos da justiça humana, né. Então, tudo isso é que a gente pode exercer para que não tenhamos que concorrer com coisas que depois não tem mais volta, né. Outra coisinha é que a gente fala também nesse quinto mandamento e infelizmente no mundo de hoje é muito grave o Papa tem se preocupado muito, tem rezado bastante, né. É o caso das guerras. A causa de mares e da injustiça é que toda guerra acarreta. Devemos fazer tudo que for razoavelmente possível para evitá-la, né. A igreja hora da fome e da peste e da guerra livrai-nos Senhor. A guerra a gente analisando friamente a gente vê o que está por trás da guerra venda de armamentos venda de armamentos quer dizer na realidade a indústria bélica cresce os países que a mantêm se desenvolvem geram empregos enquanto os outros vão morrendo. Me digam assim um grande país do mundo hoje do mundo ocidental que esteja em guerra. Existem guerrilhas por alguns lugares existe a guerra contra o narcotráfico, né mas a guerra mesmo em geral é nos continentes mais subdesenvolvidos onde se vende se vende arma e no lugar da arma se extraem as madeiras que depois viram no deserto se extraem diamantes se extraem petróleo se extraem ouro e aí essa riqueza que deveria gerar a vida gerar educação gerar hospitais gerar assistência social acaba gerando a morte os países ficam endividados as doenças crescem a qualidade de vida desaparece então a corrida armamentista é uma praga extremamente grave à humanidade e lesa os pobres de maneira intolerável até nós gostaríamos de terminar o programa de hoje lembrando lá em Mateus 5 aquele sermão da montanha em que Jesus coloca felizes os que promovem a paz porque serão chamados filhos de Deus e lembramos também o que Jó no livro de Jó no capítulo 12 está escrito em sua mão está a alma de todo ser vivo o espírito de toda a carne mortal em sua mão quer dizer na mão de Deus está o espírito que gera a vida e a vida em abundância quem prefere ir para o lado do espírito da carne o espírito que leva a morte que termina com tudo isso aí automaticamente não vem de Deus então uma grande alegria ter estado mais uma vez com vocês queremos nos despedir pedindo a Deus assim que abra o coração de todos os nossos irmãos ouvintes e as nossas irmãs ouvintes com seu espírito inabalável de maneira que na esperança possam sempre viver renovados buscando o encontro definitivo com o Senhor e quando buscamos esse encontro definitivo com o Senhor automaticamente nós buscamos uma nova atitude de vida uma nova maneira de encarar de testemunhar e de anunciar essa vida para todos os irmãos que nós possamos também motivados pelo Espírito Santo nos colocarmos de maneira a sermos luz na vida dos irmãos a sermos sustento com a nossa prática para que a paz seja sempre reinante e eu queria assim me despedir com um conjunto que eu gosto muito que é o conjunto Agnos Day que ele vai nos deixar uma mensagem musical bem interessante o ritmo dela é muito gostoso até para fazer um brinde com chimarrão e também a mensagem dela é muito importante que nós possamos então escutar e quem sabe vivenciar bem essa música que fica que Deus abençoe a todos por intercessão da Virgem Maria dos seus santos padroeiros e até a próxima semana o Senhor é rei se singiu de majestade suas palavras são de fé e autoridade a minha vida ele transformou com alegria caminhando eu vou não transforma sua meu irmão porque você não deixou abra seu coração abra seu coração deixe Jesus entrar hoje sou feliz hoje sou feliz vivo a cantar abra seus olhos meu irmão vamos nos vigiar porque a vinda do Senhor está prestes a chegar abra seus olhos meu irmão vamos nos vigiar porque a vinda do Senhor está prestes a chegar o Senhor o Senhor é rei se singiu de majestade suas palavras são de fé e autoridade a minha vida ele transformou com alegria caminhando eu vou não transforma sua mãe meu irmão porque você não deixou abra seu coração abra seu coração deixe Jesus entrar hoje sou feliz hoje sou feliz vivo a cantar abra seus olhos meu irmão vamos nos vigiar porque a vinda do Senhor está prestes a chegar abra seus olhos Deus meu irmão vamos nos vigiar porque a vinda do Senhor está prestes a chegar porque a vinda do Senhor está prestes a chegar porque a vinda do Senhor está prestes a chegar luz na frente paz na guia Deus que ilumina vem seja um missionário da evangelização participe do Clube do Ouvinte um oferecimento Rádio Universidade uma emissora da Arquidiocese de Pelotas dos inimigos da vida vem ó Deus nos defender nos proteger vem